Hoje eu vou classificar 15 fones de ouvido de referência pra você usar no seu home studio. Se você tá procurando um fone pra você gravar, editar, mixar, masterizar, produzir e não sabe qual que é o melhor pra você ou qual que é o mais custo-benefício, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar a escolher o seu fone. Se você precisa trocar, se você pode continuar com o que você já tem, se você deve juntar mais dinheiro pra comprar um fone melhor ou não. Bom, resumindo, por que a gente precisa de um fone de referência? Porque quando a gente tá escutando o áudio que foi gravado, a gente tem várias coisas que influenciam o som. A sala é a principal. Se você não tem uma sala tratada, você tá vendo aqui que eu tenho algum tratamento acústico, então eu já consigo ter um som mais controlado. Mas se você não tem uma sala tratada, o único jeito de você conseguir ouvir o som original, que foi realmente gravado sem influência da acústica, sem o reverb, sem a coloração da sala, é usando um fone de referência. A maioria dos fones de consumidores, de games, de escutar música, tem uma acolização de sorriso. Tem um pouco mais de grave, um pouco mais de agudo, pra ficar mais interessante, mais empolgante. Mas um fone de referência de um profissional, de um mixador, ou mesmo pra você que quer usar em home studio, não pode ter essa equalização. Porque imagina só, você vai lá, gravou sua guitarra, e aí você achou que tá com grave legal. Só que quem tá dando aquele grave é o fone, é a equalização do fone. Ou pior, de repente o seu fone tem uma deficiência nos graves, o que é comum. E aí você vai lá, empuxa de grave, você acha que não tem grave, quando você vai escutar em outros dispositivos, sua guitarra tá estourando. Tem outras coisas também. Em fone de referência, ele tem uma melhor resposta a transiente. Isso quer dizer que ele consegue identificar os sons rápidos e curtos. Você consegue ouvir direitinho aquela pancada daquela caixa, você consegue escutar exatamente o transiente, como ela foi gravada, sem comprimir. Porque de repente, às vezes, o fone tá comprimindo já o som. Você acha que o som tá num volume legal, mas na verdade, o próprio fone já está comprimindo o som. Então, pra que você não tenha esses problemas, você precisa de um fone de referência. E cada fone de referência vai ter uma característica específica, né? Porque você tem fones de R$200 até fone de R$2.500. A gente vai falar de todas essas linhas de fones. Aí eu vou falar pra você o que vale a pena. Mas antes de eu continuar, é o seguinte. O meu curso de produção musical está em promoção de Black November. De 1º de novembro até o último dia de novembro, a gente vai estar dando um desconto especial pra quem comprar antes. Se você comprar lá no Black Friday mesmo, lá perto do fim de novembro, você vai ter o menor desconto. Os descontos são regressivos. Eu tenho mais desconto na primeira semana e menos desconto na última. Então, aproveita. E são vagas limitadas com esse valor de desconto por semana. Então, se você quer aproveitar esse desconto, se liga aqui embaixo, beleza? Eu vou tirar esse anúncio aqui depois do Black Friday. Vamos lá. Então, como a gente tava falando, né? Tem vários fones de diversos preços. E aí, eu vou começar com um fone que eu já falei aqui no canal demais. E é um dos fones que eu acho que é um ótimo custo-benefício pra quem tá começando. E já venho testando esse fone por muitos anos, porque eu uso ele aqui como um dos meus fones backup. Eu uso como um dos meus fones pra usar pra outras pessoas quando eles vêm aqui. Eu tenho os meus fones principais, mas esse é um fone que eu venho usando aqui. Então, esse fone é um fone que vem durando. Eu falei no vídeo, se você quiser depois ver o vídeo, você vai ver que eu falo que talvez não durasse muito. Mas é um vídeo antigo. E realmente, até hoje, tá perfeito. Tá durando mais do que fones mais caros, que parecem ser mais robustos, tá? Então, a T-HM20X é um ótimo custo-benefício pra quem não pode gastar muito. Provavelmente, hoje em dia, deve estar uns R$400. Os preços mudam demais. Eu já vi esse fone por R$250, já vi esse fone por R$1.000. Brasil é Brasil, dólar é dólar. Então, não chora se depois não estiver com esse preço, tá? Não fica bravo comigo, a culpa não é minha. Então, é um fone bom, tá? Agora, um fone que dá pra começar. O AKG K92 é um fone... Ok. É um fone que eu acho que vai apertar um pouco a cabeça, dependendo da formato da sua cabeça, que tem muito isso. Cara, fone tem a ver com conforto, tem a ver com o formato do copo, tem a ver com peso, tem a ver com tudo que eu falei pra você de som. Esse é um desenho de fone que eu não gosto, não funciona na minha cabeça, tá? Eu não curto muito, fica apertando porque você tem essa alça que meio que se pendura aqui, né? E ela faz uma certa pressão e puxa pra cima. É um tipo de fone que eu não gosto. Eu tenho a orelha grande, você descobre a idade da pessoa pelo tamanho da orelha e tamanho do nariz. Você pode ver que meu nariz e minha orelha continuam crescendo e eu percebo que fones redondos, esses tipos de fones redondos, eles apertam aqui a ponta da minha orelha aqui e me incomoda. Não sou muito fã, recomendo você vestir ele antes, mas se não der pra ouvir você vestir, é um fone que tem um som legal, é um fone de uma marca legal. Esses dois fones que eu falei, eles têm o cabo grudado, que é uma coisa que vai acontecer na maioria desses fones mais baratos e é um problema no sentido de se um dia quebrar você não tem como trocar. Eu nunca tive problema com esse fone com a T-HM20X e ele é o fone com cabo grudado, mas é uma coisa de você saber, tá? Na hora de você decidir se vale a pena você investir um pouco mais num que não tem o cabo grudado. Um próximo fone é um fone da Audio-Técnica também, que é bem mais barato, né? Que é o AV200. O AV200 é um fone de AV, áudio-vídeo, né? É multimídia. Esses fones de multimídia eu, em geral, não recomendo. Tá? É um fone bem mais barato. Assim, não é tão mais barato. É um fone de duzentos e poucos reais. Então, não recomendo o AV200. Você vai ver. AT-H-M20X. Ô, fone é legal. Será que um que custa um cem reais, cento e vinte reais a menos, vale a pena? Não vale a pena, tá bom? Então, não gasta o seu dinheiro, porque vai quebrar. Não vai ter um som de qualidade pra você mixar. Pode até ter um som legal pra você escutar música, mas não é o ideal, tá bom? Agora, um fone de entrada da Tascan. O TH5, que eu já fiz um review, tá? Ah, ele é um fone, assim, mais ou menos no mesmo nível do Audio-Técnica. Até se você já tem ele, beleza, mantém. Ele é muito parecido fisicamente, tem muito parecido com o som. Eu diria que ele tá mais ou menos no mesmo nível aqui do M20X. Só que ele, normalmente, é um pouco mais caro. Então, assim, entre os dois, eu prefiro Audio-Técnica. Mas, se você já tem ele, saiba que você não precisa trocar pro melhor. Se ele é um fone confortável pra você, fica tranquilo. Eu acho que, normalmente, ele sai um pouco mais caro do que o M20X. Então, assim, digamos que o M20X seria uma pedida um pouco melhor. O Presonus HD9 é um fone que já tem um pouco mais de recurso em termos de mobilidade, né? Você vê que você tem essa dobradiça aí, né? Que te ajuda a dobrar pra você guardar. Não é nada demais, mas, assim, se você carrega ele pra lá e pra cá, talvez faça diferença pra você, tá? Tá na mesma linha dos fones bons, tá? Eu, como já usei o AT-M20X por muito tempo, é mais garantido. Mas é um fone bom, tá? É um fone ok pra você começar. Vou colocar aqui, junto dos fones bons. Você tava esperando um fone ótimo? Bom, Bear Dynamic é uma empresa que vem fazendo fones de altíssima qualidade por muitos anos. Eu tenho um DT250, que foi meu primeiro fone há mais de 20 anos, 23, 24 anos atrás. Até hoje eu tenho ele, ele funciona perfeitamente. Eu usei ele todos os dias por 10 anos e, cara, o fone, eu consigo trocar praticamente todas as peças e troquei a almofadinha. Não é um fone confortável, tá? O DT250, mas é um ótimo fone que já tem o formato da minha cabeça, que eu já usei por muitos anos. O DT770 é quase que como se fosse um substituto, porque eu acho que eles nem fazem mais o DT250. Uma outra coisa importante desse fone aqui é que ele tem três versões. Ele tem uma versão de 32 ohms, de 80 e de 250. O que isso quer dizer? Quanto mais ohms, mais resistência. Quanto mais resistência, menos volume. Você vai precisar de um amplificador de fone mais potente. Antigamente diziam que um fone com maior impedância era um fone melhor pra detalhes. Mas eu acho que hoje em dia isso não é tão verdade assim. Você tem ótimos fones com baixíssima impedância. Um fone de 32 ohms vai conseguir ser usado com qualquer tipo de amplificador de fone, de interface de áudio ou de laptop. Porque ele não põe muita resistência à potência que vem do amplificador de fone, tá entendendo? Ele deixa passar mais energia logo, ele joga mais som na sua orelha, ele é mais alto. Então, quando eu fiz o review da Scarlett 4 e 4 G4, muita gente me perguntou, porque naquele vídeo eu falo que aquela é uma interface ideal pra quem tem fones de acima de 80 ohms, né? Ou de 80 ohms, que seria o ideal. Esse é um fone que funcionaria muito bem com aquela interface, tá? Mas é um fone ótimo, super confortável. É um fone que tem uma cúpula maior, que já não aperta tanta orelha. No caso, se você tem uma orelha grande que nem eu, é de se considerar. É um visual bonito. É relativamente leve e, infelizmente, não troca o cabo. É um problema isso, né? Porque é um fone caro. Se quebrou, e aí, o que você vai fazer? Vai gastar a sua grana pra mandar arrumar? Será que é possível mandar arrumar? Nem sei se é possível mandar arrumar. Enfim. E é por isso que, se você realmente puder, eu recomendo o DT770 Pro X. Uma edição limitada do 770, que tem 45 ohms e você trocar de cabo. Além de ser muito bonito. Ter o conforto do 770, ter um design mais bonito e ainda ter a troca de cabo, que te garante que, se um dia você quebrar, você pode trocar de cabo. Beleza? Quanto mais caro esses fones, né? Essa linha da Beyer, normalmente eles são mais modulares. Você pode trocar a espuminha, você pode trocar, às vezes, o alto-falante. Você consegue peças de reposição, tá? Não todos, mas a grande maioria dos fones mais caros. Então, por isso que eles também estão sendo considerados como fones bons e ótimos. Porque são mais caros, mas eles vão durar mais. Vão durar pra sempre, se você cuidar. E, como eu tô te falando, né? Eu tenho o meu há mais de 20 anos. Tá funcionando e já troquei as peças. Normal. É uma coisa que você vai desgastar. Agora, um fone que, cara, era uma moda, né? Uns 10, 15 anos atrás, né? O COS Porta Pro. Todos os músicos em palco usavam aquela. A galera do forró adorava, né? Era um fone feio, né? Fala comigo aqui, se não é um fone feio, né? É, cara, não recomendo pra estúdio, cara. Você tá feliz com o seu Porta Pro pra tocar ao vivo, pra você ensaiar? Ah, você tá feliz, cara? Beleza. Não é um fone de estúdio. Não é um fone fechado. Aí vai mais uma dúvida. Bom, Cris, mas todos os fones que você tá falando até agora são fechados? Sim. Qual a diferença de um fone fechado pra um aberto ou semiaberto? Cara, o fone aberto, ele vaza mais tanto a coisa de fora pra dentro, quanto dentro pra fora. Ou seja, você tá gravando aqui, tá escutando alguma coisa, vai entrar no microfone. Ele é melhor pra mixar? É. Se você tem uma sala tratada, ele é melhor. Mas se você tem ruído em volta, vai começar a invadir o seu som, né? Às vezes você quer usar o fone pra evitar o ruído de fora. Na situação de home studio, como você só tem um fone normalmente, a galera não tem dois fones, eu recomendo comprar um fechado primeiro. E depois, se você realmente quiser e tiver um tratamento, uma sala mais legal, pode usar um aberto ou semiaberto, que vai dar uma dimensão melhor pra você mixar. Mas o custo-benefício, hoje em dia, pra quem tem home studio, eu acho que é um fone fechado. Tudo bem? TH6. Cara, é um fone bom também, assim. Não vejo muita melhora do TH5, né? Parece um pouquinho mais robusto, mas não é tão melhor assim. Então, assim, não justifica, tá? É, ele fica aqui, ó. Então, às vezes, você encontra uma promoção, quer pegar o TH6, pega. Achei até o TH5 com um pouco mais balanceado, achei que o TH6 tem um pouco mais de grave. Então, assim, ah, quer um fone com um pouco mais de grave? Beleza, TH6. Mas eu não gosto desse negócio de fones com mais grave, eu prefiro sempre fones flats. Pre-sonos HD7. Cara, o HD7, né? Primeiro eu falei do HD9. E agora o HD7 é a versão aberta. De novo, eu detesto esse formato de fone, cara. Não funciona pra mim, não funciona pra minha cabeça. É um fone semi-aberto. Se é o que você tem, ótimo. Se você não tá usando ele pra gravar, assim, só pra mixar, ótimo. Se não tem ruído aí no seu home studio, ótimo. Se tá no preço bom, você pode comprar, ótimo. Mas eu colocaria, não dá pra começar e não escolheria ele como fone. Tudo bem? AKG. Temos aqui esse AKG21. Mesma coisa, você viu lá o K92 por 350 reais, 370 reais, dá pra começar. De repente o AKG de 180 pila, mais simplesinho, vai funcionar. Não, mesma coisa. Não vale a pena, cara. Você vai gastar, não vai durar, não vai ter o som. Não faça isso, ok? Se você tem, continua com ele, junto o dinheiro. Quando você puder, compra o melhor. Porque esse aqui não vai durar muito se você estiver usando realmente todos os dias, tá? Audio técnica ATH-M50X. Cara, esse aqui é um fone standard, cara. Esse aqui é um fone bom pra você mixar, pra aguentar porrada. Um fone robusto, com um som bem balanceado. Um fone profissional, cara. M50X é um ótimo fone. Troca de cabo, tem duas articulações. Tem uma almofada confortável. Tem um formato já mais oval, que eu prefiro, que funciona melhor na minha cabeça. É um fone relativamente pesado pra cabeça, tá? Mas é um fone profissional, cara. Pode comprar, você vai ficar tranquilo com ele. Altamente recomendo. Já vem sendo usado por profissionais por muitos anos. Então, pode confiar. Tascan TH-07. Cara, eu acho que a Tascan tentou fazer aqui um M50X. Mas aquilo, cara. Eu não gosto do formato também mais redondo. Eu tive um fone desse aqui, que em pouco tempo quebrou na articulação. Não que não dá pra usar, ele rachou. Tô com ele ainda. Não acho um fone ruim. Mas não acho um fone bom pra caramba pelo preço, tá? Por isso que eu vou colocar aqui no bom. Se é o que você tem. Se você quer um fone mais articulado. Se você quer um fone mais legal. Mas não pode chegar nessa linha de ótimo. É um fone legal. Mas tá? Pelo menos compre no Brasil. Em lojas confiáveis, distribuidores oficiais. Que se você tiver problema, pra você acionar a garantia. Tudo bem? Lembrando que eu deixo vários links de todos os produtos. Pra você comprar com os meus links. Quando você compra com o meu link, você me ajuda. Dando uma pequena comissão pra mim, que não sai do seu bolso. Tá? Eu ganho um pouquinho com o link de afiliado. E continuo podendo fazer esses vídeos pra você. Se você quiser também suportar o meu trabalho. Compre o meu curso. Me ajuda demais. Beleza? Agora, um ótimo meio do caminho. Cara, eu acho que o M40X, hoje em dia. É um dos custos-benefícios que você vai encontrar no mercado. É o melhor fone que você vai conseguir por menos dinheiro. Você até consegue fones melhores. Mas só que você vai ter que pagar mais. Ele já troca de cabo. Eu acho que ele tem a articulação de dobrar pra dentro. Que é muito importante pra quando você quer viajar. Deixar ele menor. E não tem a articulação que tem o M50. Que é nessa... Na vertical, né? E eu... Honestamente, assim. Às vezes você tira e gira assim. Mas não é uma coisa que eu uso muito. Eu não acho que é o super necessário. É ok, tá? Eu acho que um fone de estúdio fica na sua cabeça. E você deixa ali. E não precisa dessa articulação. Na verdade, eu acho essa articulação meio irritante. Que às vezes enrola. E você fica tentando descobrir qual que é o lado. Aí você quebra o fone porque... Enfim, você tá sem paciência. Tô falando pela minha experiência, tá? É o que eu sinto com esses fones que tem essas várias articulações. Não sou muito fã. Então, entre os dois, eu particularmente pegaria o 40. Mas se você quer um fone que é um tier mais acima. Pela própria audio técnica, nas specs e pela articulação. O M50X é um ótimo fone também, tá? Agora, o top dos tops. O top das galáxias. O Adam H200. Esse é um fone que é mais barato do que outros fones aqui. Que são mais caros e tem menos recurso. É um fone moderno. Um fone muito novo. Inclusive, tá em pré-venda em alguns lugares. Aqui na América do Norte. Eu consegui. Pintou duas unidades na loja que eu compro aqui. Eu recebi a notificação. Comprei na hora. E é um fone muito legal. Porque é um fone moderno. É um fone modular. É um fone confortável. É um fone robusto. É um fone inovador. Que tem uma incrível resposta de frequência. Que fala de 2 a 23K. A gente escuta muito menos do que isso, né? A gente escuta de 20 a 20 mil. E ele também acompanha um plugin de otimização dos headphones. Que tem tipo um crossbleed, né? Quando a gente tá escutando em caixas aqui, né? Vaza aquele som daquela caixa da direita. No ouvido esquerdo e vice-versa. Então, ele tem um software que meio que simula isso. E aí, você pode ter mais confiança em usar o seu fone. Mesmo em salas não tratadas. Porque essa é a ideia. Pra você usar numa sala não tratada o fone. Mas só que o fone, ele soa diferente de uma sala, né? Então, assim. Não dá pra você simplesmente só mixar no fone. Você tem que também conferir na sala. E aí, se a sua sala não é tratada. Você precisa de algum software que meio que vai simular o som da sala no fone. Ou um software que nem esse aqui. Que vai criar essa naturalidade das caixas do próprio fone. Além de ser um fone com design moderno, bonito, modular. Ele tem todos esses recursos. É um fone difícil de achar. E provavelmente, você vai ter que comprar no pré-order aí. Nos próximos 3, 4 meses. Principalmente no Brasil. Que demora muito pra chegar as coisas. Mas é um fone que vai chegar provavelmente no Brasil. Uns 1.500, 2.000 reais. E é um fone top de linha. Da Adam, da mesma marca que eu uso aqui as caixas. Então, é legal estar sincronizado nesse sentido, né? De referências da Adam. Eu já estou acostumado. Mas deve chegar em breve no Brasil. Se chegar aqui, colocarei no meu guia o link pra você comprar no Brasil também. Beleza? E aí, curtiu? Se você curtiu e quer aprender mais sobre produção musical. Vou deixar o link do meu curso aqui. Se você quiser ver mais tiers lists. Eu vou deixar também aqui outros 2 tiers lists pra você. Pra você continuar escolhendo seus equipamentos. Curte esse vídeo. Vou adorando o like. Grande abraço. Te vejo no próximo vídeo. Tchau. Tchau.